Mostrar aqui de uma forma rápida o que nós vamos ver no nosso curso Orçamento de Obras, tá? A gente vai ver quatro formas de fazer um orçamento, estimativa de custo, custo por etapa de obra, composição de custo pronta, que é a tabela da SINAP, que a gente vai olhar e orçamento detalhado, tá? Estimativa de custo a gente vê aqui, que é um orçamento muito fácil de você fazer numa casa, em menos de um minuto você vai conseguir fazer um orçamento desse. Só que a gente vai mostrar no nosso curso quando é viável e quando não é viável, tá? Quais são as vantagens e desvantagens de fazer isso aí, se é confiável ou não. Composição de custo pronta, a composição de preço unitário é a tabela da SINAP, a gente vai ensinar a entrar no site da caixa, baixar a tabela, procurar preços, serviços, insumos, equipamentos, usando a tabela da SINAP, e a gente começa com o exercício, montar um canteiro de obra utilizando a tabela da SINAP. Depois a gente vai fazer outros exercícios, elétrica, pintura, piso, mas o importante aqui que a gente vai fazer é da impermeabilização. Muitas pessoas fazem de forma errada usando a tabela da SINAP. E aqui, dessa forma que está aqui, está errado, e a gente vai mostrar o que as pessoas esquecem, por isso que às vezes o orçamento dá um pouco mais baixo do que no mercado. A gente vai mostrar também que a tabela SINAP não é só preço, você pode baixar os cadernos técnicos e lá tem mais detalhado, por exemplo, se aquela composição, aqueles valores, está incluso perda de material e outras etapas do processo. Você pode tirar suas dúvidas dos cadernos técnicos, tem as composições de mão de obra, você pode fazer baixando a convenção coletiva do sindicato, que a gente vai explicar passo a passo, ou usando a tabela da SINAP. Na tabela da SINAP a gente vai mostrar como você tem que corrigir algumas coisas para a tua empresa, como vale-transporte, vale-refeição, EPI, usando a composição de custos. Orçamento detalhado, que é um orçamento também muito importante, a gente vai falar sobre o BDI, a curva ABC a gente vai mostrar de forma prática, como você tem que usar a curva ABC no orçamento, como a gente usa aqui, e o coeficiente de produtividade, né? Você vai baixar a tabela da SINAP, procurar o coeficiente, e lá você vai descobrir quanto tempo demora determinado serviço, uma pintura, uma impermeabilização. Em coeficiente você consegue fazer o histograma, o cronograma, e o regime tributário, o simples, lucro real e o lucro presumido. Eu vejo muitas empresas que quando vão fazer uma obra, reforma, eles usam só uma nota fiscal para serviços e comércio, materiais. E aí, aqui a gente vai mostrar o nosso curso, se vale a pena você usar uma nota fiscal para serviço, outra para materiais, então seriam duas notas fiscais em vez de uma. A gente mostra a diferença.